Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um caminhoneiro foi encontrado morto na manhã de hoje no bairro da Glória, zona oeste da capital. Ele foi esfaqueado. Foram os próprios familiares que encontraram o homem morto. O corpo já estava em estado de decomposição. Segundo a perícia criminal, Francisco Simvalda Silva, de 69 anos, foi esfaqueado. Os familiares disseram que Francisco costumava beber com os amigos aqui no bairro mesmo. A última vez que ele foi visto foi sábado à noite e desde lá os parentes começaram a procurar por ele. Domingo ele já não apareceu, aí segunda-feira nós começamos a ficar preocupados, né? Segunda-feira, aí inclusive eu tenho um irmão ali que mandou vir à procura dele. O rapaz olhou, a televisão estava acesa, mas nós não tínhamos dado o pessoal do que tinha acontecido esse acidente aí com ele, né? O caminhoneiro morava sozinho e a família bem ao lado da casa dele. Segundo eles, Francisco não tinha inimigos. Era aqui até um cara bem quisto aqui no pedaço aqui, um sujeito aqui bem comunicativo, sabe? A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. O TRE intensificou as fiscalizações para combater irregularidades na propaganda eleitoral e a Procuradoria Eleitoral também está de olho na conduta dos candidatos. Para os juízes da propaganda, o número de denúncias é baixo, poucas chegam ao TRE. Apenas um carro de som foi apreendido até agora porque não tinha licença ambiental e estava sem contrato. Mas os fiscais estão nas ruas todos os dias e na internet. Há uma comissão de plantão no período da manhã e há uma comissão de plantão no período da tarde que saem pelas ruas da cidade verificando eventuais irregularidades. Hoje os juízes responsáveis pelo controle da propaganda eleitoral fizeram um balanço das atividades e reuniram também com a Procuradoria Eleitoral, que destacou a importância dos eleitores também fiscalizarem. É extremamente relevante o engajamento de toda a sociedade e há diversos canais para isso, para que a população apresente denúncias. A Procuradoria Regional Eleitoral deixou claro ainda que forçar servidores públicos ou funcionários de cargos comissionados a participar de campanhas eleitorais é uma irregularidade e os candidatos podem ser punidos. Se algum servidor se sentir constrangido a participar de determinada campanha para um candidato por conta, simplesmente sem a sua vontade, ele pode sim denunciar e isso caracteriza irregularidade, pelo menos do ponto de vista do Ministério Público, e sim poderá ser, esse candidato poderá ser acionado perante a Justiça. A Veja publicou na internet, nesta segunda-feira, que 47 funcionários do governo denunciaram ao Ministério Público que foram demitidos por não aceitarem participar das caminhadas e ações de campanha da candidata Rebeca Garcia. O caso é acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Em nota, o governo informou que a notícia publicada no portal da Veja é inverídica e que a orientação do governador é que não seja permitida em nenhuma hipótese propaganda eleitoral ou que servidores façam campanha em órgãos públicos. E olha, as denúncias de irregularidades na propaganda podem ser feitas pelos números 3632-4499 ou pelo 0800-096-0004. As urnas eletrônicas que vão ser usadas em Parintins começaram a receber as informações sobre os candidatos e eleitores. Tadeu de Souza traz outros detalhes, Tadeu. Nós estamos aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral, que é uma das maiores zonas eleitorais do interior do estado do Amazonas. Aqui estão cerca de 64 mil eleitores. E neste momento, técnicos do Tribunal Regional Eleitoral que vieram de Manaus estão acompanhando a manutenção que está sendo dada às urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição suplementar do próximo dia 6 de agosto. É aqui que a gente vai estender as urnas. Nesse momento estamos dando carga de bateria nela. E é aqui que a gente vai utilizar para dar carga de dados nessas urnas aqui que a gente vai mandar para os inferiores. Inicialmente, o Bahreirinha não dá. E nos dois últimos dias, que seriam sexto e sábado, Parintins. Nesta outra sala que você confere nas imagens do repórter cinematográfico Isel Pimentel, também está funcionando um outro departamento do TRE. E o técnico nos dá mais detalhes de o que está funcionando nesta outra área aqui. Eles estão identificando tanto as mídias de resultado quanto as flechas de votação que a gente vai utilizar dentro das urnas, para que a partir de amanhã, na solenidade da carga, a gente faça a importação dos dados para poder gerar informações para o exemplo da Isel Pimentel. Como eu disse, 64 mil eleitores pertencem à quarta zona eleitoral de Parintins. Eleitores que estão distribuídos na zona urbana e na zona rural do município de Parintins. E quem costuma andar de mototáxi pela capital, a partir de agora, vai poder acionar a corrida, sem precisar esperar um dedes passar na rua. O acionamento é feito por um aplicativo dos profissionais legalizados. Falou em aplicativos, Camila perde as contas da quantidade de app que ela tem no celular. Pelo menos seis. Tem de serviços de transporte, como mototáxi, Uber, editor de fotos, redes sociais e até um diário virtual que não deixa de usar um dia sequer. Eu sou viciada em ficar baixando aplicativo, conhecendo aplicativos novos. Tenho um diário virtual, uso bastante Instagram para mostrar meu dia a dia. A jovem trabalha com fotografia. Toda semana precisa visitar os clientes. É aí que entra o app dos mototaxistas. Facilita para a gente. A gente pega só os legalizados, evita pegar os ilegais, que é perigoso, chega a ser bastante perigoso para a gente. É, facilita bastante a vida da gente. O programa é gratuito e, por enquanto, disponível para download no Play Store. O aplicativo mototáxi oficial é utilizado em vários estados brasileiros e, aqui em Manaus, a categoria também aderiu à ideia. Em 15 dias, 245 mototaxistas legalizados já se cadastraram e mais de 600 pessoas já acionaram as corridas. Segundo o Sindicato dos Mototaxistas de Manaus, além da facilidade, a ferramenta também oferece mais segurança aos usuários. Assim que as corridas são acionadas, o cliente visualiza o mototaxista mais próximo, acompanha o trajeto dele e ainda tem acesso às informações do condutor como nome, foto, placa do veículo e até o cadastro na SMTU. Hoje, se o cliente for acionar um mototaxista, ele tem como acompanhar, em tempo real, o deslocamento do mototaxi. Se houver um desvio de rota, ele tem acesso ao número do mototaxista que ele acionou através do aplicativo. O app funciona 24 horas, desde que o celular esteja conectado à internet. Outra vantagem, tudo é tabelado. Hoje nós cobramos através do aplicativo um preço tabelado, 3,50 taxa inicial, bandeira 1 e 1,15 por quilômetro. A média de diminuição no valor que hoje é cobrado por algum mototaxista é de cerca de 25%. Dona Armelinda, de 67 anos, gostou da ideia. Ela disse que toda semana, pelo menos uma vez, usa o transporte. Para nós aqui é ótimo, porque sempre a gente está precisando desses mototaxis. E olha, os mototaxistas também foram beneficiados com a inovação do serviço. Fabiano já recebeu mais de 50 corridas só pelo aplicativo, sem sair do ponto. A gente andava a mecer de qualquer um na rua e agora a gente pode pegar qualquer uma pessoa que tem o aplicativo, conhece a gente pelo aplicativo, tem nossos dados e a gente vai conhecer o passageiro também e a gente trabalha com mais segurança e mais tranquilo. A categoria não é a única a usar o recurso para se manter no mercado. Hoje, os Ubers e até os taxistas já incluíram a ferramenta no trabalho. Nas ruas, é comum encontrar quem já esteja usando a internet para economizar o tempo e até mesmo os créditos do celular. Já estão havendo os ingressos para o jogo amistoso entre Brasil e Estados Unidos no vôlei. E vai ser realizado no dia 15 de agosto na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos custam a partir de 40 reais. Alisson Mota traz as informações para a gente. Alisson. Pois é, Marcela. Começaram hoje as vendas físicas dos ingressos para o amistoso entre Brasil e Estados Unidos pelo vôleibol masculino. A partida é no dia 15 de agosto aqui na Arena Amadeu Teixeira. Hoje pela manhã, os fãs já estiveram presentes aqui, os fãs da modalidade. Teve um fluxo muito intenso. Tanto é que as arquibancadas da parte inferior ficaram esgotadas. Quem fala para a gente um pouquinho de como está essa procura e da programação das duas seleções aqui na cidade é o gerente de eventos da CEGEL, André Galvão. Gerente, como é que está essa procura? Quantos ingressos foram disponibilizados? Isso. A gente colocou uma carga total de 10 mil ingressos. Infelizmente, a cadeira inferior já está esgotada, só tem a cadeira superior. E a gente convida mais uma vez a população para prestigiar o evento e vir garantir o seu ingresso. Como é que vai ser essa programação das duas seleções aqui na cidade? Vão ter treinos antes do amistoso? Isso. A gente tem uma programação de quatro treinos de cada equipe. A gente vai divulgar ainda próximo do evento esses treinos e alguns desses treinos serão abertos. E também teremos uma tarde de autógrafo com alguns atletas da seleção brasileira. E a gente vai divulgar em breve. E até quando vão as vendas dos ingressos? Corre o risco de acabar? Isso. Corre o sério risco de acabar. Por isso que a gente convida mais uma vez a população a adquirir logo o seu ingresso, tanto na bilheteria quanto no site. Corre esse sério risco de acabar. A gente tinha programado até o dia do jogo a venda de ingressos, mas a gente acredita que até quinta ou sexta-feira já estejam todos esgotados. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Pois é, Marcela. A gente observa aqui um intenso fluxo também pela parte da tarde. Então quem quer prestigiar essa partida entre Brasil e Estados Unidos tem que correr. Marcela. Uma atleta amazonense da ginástica rítmica ganhou três medalhas de ouro no campeonato regional realizado em Roraima. Mas a menina teve que adiar uma viagem à Europa para treinamento por falta de dinheiro. Giovanna estava na expectativa de viajar para a Bulgária neste mês, mas ainda não foi dessa vez. Até agora nós conseguimos arrecadar somente R$ 6.500,00, né? Mas que ainda não é o suficiente porque ainda falta o restante. Então, mas essa porta não está fechada para nós. Nós remarcamos a data para dezembro. Só o valor da passagem da Giovanna custa R$ 12.000,00. Mas aí, pensa que a menina ficou triste por isso? Que nada. Olha o que ela conseguiu. A Giovanna está sorrindo à toa. Em três dias de competição do campeonato regional em Boa Vista, ela conquistou três medalhas de ouro, bateu o recorde e ainda por cima conseguiu a classificação para o torneio nacional, que será em outubro deste ano. A competição foi no início do mês. Ela foi ouro, mãos livres, aparelho com bola e, no geral, da categoria infantil. Nem Giovanna esperava ir tão bem. Aí fui ficando muito feliz, né? Porque eu não esperava ficar em primeiro lugar três vezes, né? A treinadora está orgulhosa, mas sabe que agora a competição pela frente, que será em Chapecó, Santa Catarina, vai ser duríssima. O que não tira confiança em bons resultados. Lá a gente vai concorrer com o Sudeste, Sul e o Nordeste, né? E são muito fortes. Mas, assim, acredito que lá a gente também vai conseguir, pelo menos um pódio, eu acho que a gente pode conseguir conquistar. Enquanto isso, Giovanna treina para trazer ainda mais medalhas para o Amazonas. E por aqui ela não foi a única a se destacar, não. Também no Campeonato Regional, Rânia, nas mãos livres, e Gabi do Juvenil, no arco, trouxeram medalhas. Além de Radassa, outra atleta que também medalhou na competição. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri